Música Essa equipe de apoio motorizado em rondas pela Avenida de Julio Campos foi solicitada pela vítima Wagner Luciano Gomes que nos informou que trabalha no aplicativo Uber e que tinha acabado de sofrer um roubo por um elemento de características macro, moreno, alto, cabeça preta e short branco que diante de graves ameaças ultraiu seu aparelho celular e o agrediu com socos a vítima nos informou que o aparelho celular possuía um aplicativo de rastreamento diante das informações a equipe se deslocou no endereço Rua Miracema 431 lote 8 do Jardim Andorado que visualizamos um elemento com as mesmas características passadas pela vítima foi feita a abordagem policial o suspeito foi localizado em sua cintura o simulacro de um remover e no bolso o celular da vítima diante dos fatos o mesmo foi encaminhado para deu polo sem lesões corporais para as providências cabiam de novo de novo de novo de novo de novo Legenda Adriana Zanotto